Bom dia, gente! Tô aqui de cara lavadíssima, acabamos de chegar em casa Até agora a gente não parou Nossa, muito obrigada, vocês não tem noção do que... Eu nem tô entendendo ainda A gente vai sair de casa daqui a pouco Meu cabelo tá um bó, eu passei três meses desconfinada com o cabelo um ó Eu tô saindo e ele ainda está um ó Mas tá bom, vamos fingir que não tá A gente vai daqui a pouco pra Ana Maria E aí, eu tô muito animada, nossa, tô tão feliz, quero conversar com vocês Quero muito conversar com vocês, quero conhecer todos vocês Eu e meu pai, a gente tá muito feliz, muito, muito, muito Nossa, de verdade, foi incrível Foi uma experiência maravilhosa E ganhar ainda de presente pessoas que gostam da gente Então tá sendo incrivelmente incrível Meu pai, estamos em casa Nossa, meu Deus, gente, obrigada! Nossa, meu Deus, gente, obrigada!